Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa vez fazendo pro canal O início de uma nova série aqui, sim, uma nova série, como eu prometi pra vocês, mano, a série do Homem de Ferro Vai ser uma série bem legal, mano, se vocês querem que eu continue com ela, mano, não esquece de deixar aquele like Deixa muito like mesmo, beleza? E não esquece de comentar também, mano É isso agora, fiquem com o vídeo que tá muito, muito legal, um beijo Não esquece de me seguir em todas as sociais, tá tudo na descrição E é nóis, galera, tamo junto sempre, é isso, não esquece que tínhamos mais um vídeo ao meio-dia Que foi o vídeo de Arqueiro, beleza? É nóis, é isso agora, fiquem com o vídeo, valeu, falou, fui! Aê, mano, aleluia, chegou, cara, nossa, mano Pai, cheguei em casa Pai! Pai! Ah, mano, tá de brincadeira que o meu pai não tá em casa de novo, cara Pai, você tá no seu quarto? Pai! Pai, posso entrar? Mãe! Ah, mano, tá de brincadeira, cara Para, mano Sério que, mano, minha mãe tudo bem, ela deve estar lá nas indústrias Stark resolvendo os negócios lá Mas, cara, é meu pai, cara Depois que ele entrou pros Vingadores, ele só pensa nisso, tá ligado? Ele fala assim, ah, mas é egoísmo seu, né, Eric? Pô, mas, cara, ele tem um filho também, né? Ele podia dar atenção pra mim Vingadores não é só homem de ferro Tem um monte de gente lá pra ajudar Nossa, cara, na moral, mano Depois que aconteceu isso, meu pai esquece Parece que tem filho, tá ligado? Nossa, mano Bom, mas eu posso aproveitar isso pra fazer o meu teste, né, mano? Querendo ou não, quando meu pai foi arrumar o laboratório dele Que ele nunca deixou entrar Que é lá em cima Ele fez uma porta secreta aqui Com a ajuda do Jarvis, né? Quando ele não era o Visão Daí virou o Visão Daí agora ele ajuda Ele pediu ajuda pra sexta-feira Falando isso, eu preciso de um assento pessoal, mano Vou falar com ele É... Ele usou essa chave aqui pra encontrar a porta Mas eu não sei, mano Ainda bem que eu consegui construir uma chave Bem que parecida com a dele Agora, o difícil é saber a entrada desse negócio, né, cara? Pra cá, nada Que... Que isso? Essa chave é boa, meu... Meu Deus Lá vou... Ai, mano Pai! Melhor gritar daqui Que se não qualquer coisa eu falo que tava aberto É nada Vamos entrar... Nossa Olha a porta que ele colocou aqui, cara Tipo, impossível de entrar E não é essa chave, pelo jeito Eu tô vendo que tem um computador lá, porém Caraca, mano Ah, eu já vi meu pai entrando nessa porta Vi não, né? Já ouvi meu pai entrando nessa porta Ele entra com... Falou no nome dele Vamos tentar Eu sou o Tony Stark É, parece que ele reconhece a voz, né? Não deu muito certo Ah, deixa eu pensar Eles estão tentando falar o meu nome Vai que meu pai colocou a senha como nosso nome Sei lá Aham Eu sou o Eric Stark Ah, moleque Meu pai colocou nosso sobrenome como chave É, ele é um pouquinho esperto Mas nem... Mano, é aqui que ele trabalha então, cara Nossa Mano, olha as armaduras Várias dessas armaduras Eu ajudei a projetar, mano Não aqui, né? Lá nos Indus Stark Mas eu ajudei a projetar Ó a primeira armadura dele, cara Os projetos dele Será que ele tá fazendo alguma armadura nova? Não, ele teria me falado Eu que ajudo a colocar o sistema dele Ele não entende muito tecnologia Ele entende tecnologia, mas não tanto como eu Querendo não herder isso do meu pai, né? Nossa, computador de última geração Que também o sistema foi eu que instalei Agora deu pra entender onde é que veio parar aquele... Ah, aquele sistema que ele pediu pra me arrumar Onde é que veio parar? Ah, War Machine, cara Nossa, máquina de combate Que da hora Mano, ah, ele usou a minha ideia então, cara Olha aí, ó É, mano Meu pai só fala, mas ele usa minhas ideias também, cara Nossa, uma coisa que eu fico triste com ele Que deu pra ver que, mano Muita coisa aqui eu ajudei a projetar Eu ajudei a fazer, mano Até nos Vingadores mesmo Muita coisa lá eu ajudei O sistema que eles usam pra identificar Qual a ameaça que tá chegando, ouvindo Eu ajudei a desenvolver, mano Mas, nossa, cara Meu pai não confia em mim, tá ligado Eu só queria meu pai confiar Se eu não quero roubar o lugar dele Eu não quero Ah, você quer tomar o lugar do teu pai Se tornar um homem de ferro Não, mano Mas eu sou capaz de me tornar um homem de ferro, tá ligado Eu sei disso Eu não quero tomar o lugar do meu pai Eu quero continuar o legado dele Ele já fez muito pra esse mundo Muito E agora tá na hora Eu sei que tá na hora de eu assumir, tá ligado Meu pai já chegou várias vezes indo em casa Preciso encontrar alguém Pra assumir o papel do homem de ferro Que eu tô cansado Quero agora ficar ajudando só na tecnologia Na criação de equipamento Pros vingadores utilizarem Nas ameaças que vem Só que, mano Ele não vê que eu tô aqui, tá ligado É só ele falar comigo, cara Parece que ele tem medo Que o filho dele assuma o papel dele Eu sei que é perigoso Mas eu quero assumir esse risco Eu quero poder ajudar o mundo, tá ligado Salvar o mundo das ameaças Eu sei que existem várias ameaças Espalhadas por aí, mano E eu sei que eu posso ajudar, tá ligado Eu não quero tomar o lugar do meu pai Eu só queria poder Ajudar, tá ligado Só isso, mano Ajudar Não a projetar armadura Mas sim vestir uma armadura dessa E sair aí falando, mano Eu sou homem de ferro Agora eu vou ajudar Queria que meu pai chegasse e falasse, mano Meu filho agora é homem de ferro Assumiu todas as minhas funções Agora ele vai ajudar a salvar o mundo Porque ele tem capacidade Mas parece que ele não acredita em mim, tá ligado Mas, irmão Chega de ficar sempre pedindo Agora eu vou provar pro meu pai Eu vou provar pra ele que sim Eu tenho capacidade Sim Eu posso Sim Eu posso me tornar E sou capaz de me tornar E continuar o legado dele E sim Eu posso me tornar O homem de ferro